Segundo informações do proprietário, ele veio de outra cidade aqui para Pontos Lacerda e o veículo não apresentou nenhum problema, nenhuma complicação mecânica, mas ao chegar aqui neste local da 174B, de repente começou o princípio de incêndio que foi combatido de forma muito rápida e por populares. A gente vai mostrar inclusive aqui o local, que foi logo ali, o veículo vinha transitando aqui pela 174B, quando apresentou aí o princípio de incêndio aqui nesta localidade e a gente vê aqui ainda no pavimento da rodovia, onde houve aí o combate efetivo por parte de populares no combate ao incêndio. Esse veículo Paraty, com placas da cidade de Glória do Oeste, ficou aí com a parte do motor bastante danificado. A equipe do Corpo de Bombeiros esteve aqui no local, nós conversamos com o sargento Caio, da 8ª Companhia de Bombeiros Militar, que destacou a preocupação nesse tipo de situação e os cuidados, e ao mesmo tempo ressaltou a importância da ação de populares no combate a este incêndio neste veículo. O condutor informou que estava conduzindo o veículo quando apresentou uma fumaça aqui na parte da frente do veículo, quando ele conseguiu abrir o capu, foi constatado um princípio de incêndio aqui na parte elétrica do veículo. Quando a equipe chegou no local, aqui próximo ao quartel, chegou rápido aqui no local, terceiros já haviam feito a extinção do incêndio, com extintores de incêndio. A guarnição só fez aqui o desligamento da bateria, para que não haja risco de reignição. Esse tipo de situação, quando está nessas condições, não há risco do incêndio retornar? Olha, nesse caso aqui, eu acredito que não por ter sido na parte elétrica do veículo, né? A parte elétrica do veículo já ficou já comprometida, foi feito o desligamento da energia, da bateria, e a gente está aqui no local por mais algum tempo, observando se vai ter algum tipo de reignição. Mas a princípio aqui, já não há mais o risco de retornar não o incêndio. Vale salientar a participação de populares colaborando no combate desse incêndio. Exatamente. A gente recebeu o chamado, deslocou de imediato para o local, gastando um minuto, se muito, né? Chegando no local, terceiros aqui já haviam feito a extinção do incêndio com outros extintores veiculares, né? Pelo que a gente colheu de informação no local, tudo muito rápido aqui, mas pelo menos uns três, quatro extintores aqui, né? O pessoal ajudou, terceiros ajudaram bastante com o rapaz.